Tu que é pequeno, tu que é grandão, tu que é pequeno, tu que é fruto Você tá no tiro todo, você tá no tiro todo, você tá no tiro todo Você tá no tiro todo, você tá no tiro todo, você tá no tiro todo Você tá no tiro todo, 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 você Caralho, que pô é essa? Caralho, já tô no grau A Nadinha me falou que hoje tá acertando 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 Vai lhe de rua